Qualidade em primeiro lugar. E esse é um Premier no Shop Tour que vai dar qualidade para você se locomover pela cidade toda, tá? A hora que você precisa fazer troca de motor no seu carro, você realmente tem que pensar com a cabeça. Tem que eleger um lugar com total qualidade e garantia. Eu tô na Teval Retíficas, é uma empresa que já existe há 32 anos e tem um grande diferencial. Hoje no Brasil existem aproximadamente 2 mil retíficas e só 20 são credenciadas pelo Inmetro, através do Instituto de Qualidade Automotiva. A Teval é credenciada. Então aqui sim, você pode confiar o seu carro nas mãos de bons profissionais e pode colocar no seu carro um desses motores que estão aqui atrás, porque todos eles são nota 10, tá? É um pessoal realmente treinado, qualificado, que vai fazer no seu carro tudo o que for preciso para que ele saia daqui zero a hora, não é isso, Wilson? Com certeza, isso aí não resta nada. Me diz uma coisa, não tem burocracia nenhuma mesmo? Não, a coisa é prática, tá? Inclusive o cliente não precisa nem sair de casa. Nós mandamos guincho, aprovamos crédito via fax, ou seja, o cliente só vem para retirar o carro. Então ele pode fazer tudo pelo telefone? Tudo pelo telefone. Tem uma equipe de vendedoras aqui, olha, bem simpáticas esperando. Telemotor nota 10, tá? É o telemotor nota 10, a Teval Retífica, gente. Eles têm motores para todos os tipos de carro, não é isso? Para todos os tipos, GM, Ford, Volkswagen, Fiat. E eles estão facilitando em quatro vezes sem juros, que é uma maravilha. Você realmente vai comprar com preço legal facilitado em quatro pagamentos, ou também tem a possibilidade de financiar para vocês em 12 vezes, tá? Eles fazem tudo o que for preciso, você pode confiar, basta dar uma ligadinha para cá. Olha o que tem a dele, gente, é enorme. Você está vendo aí no seu vídeo? Olha a qualidade de mão de obra, a qualidade de serviços que você tem, tá? São 6 mil metros quadrados de retífica, não é? Exatamente. Para ter uma serviço de primeira. Com certeza. E o mais importante, tá? A Teval não só instala o motor, como ela também vai checar, ela vai examinar toda a parte sensorial. O que são? Mangueiras, filtros, bombas, toma de água, filtros de óleo, tudo que tiver. Ou seja, instalar o motor sem analisar isso é loucura. Então a Teval não faz. Não, é uma empresa muito séria, gente. Ela instala o motor e examina tudo, tá? E o que tiver que trocar é cobrado em apartado. Legal, aí você fala assim, poxa, por que você não vai passar preço? Você sabe que preço varia, né, de carro para carro e tal. Eles estão com uma promoção legal, mas o mais importante, eles têm a qualidade que você precisa. Para dentro do seu carro, qualquer coisa não. Essa sim, Teval retífica, credenciada pela Emé. São 32 anos de tecnologia para você, cliente. Então liga, eles estão te esperando de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã até às 7 da noite. No sábado, de 8 da manhã até às 4 da tarde. Só não funciona domingo. O endereço daqui é a Avenida Conceição, número 900. Fica 5 minutinhos no metrô Jabaquara. Não tem erro, não. Se pegar o trânsito, demora 15 minutos. Não, nem 8 minutos. Tá bom, então. Telefone daqui, 749-1133. Repetindo. 749-1133. Você não vai ter dor de cabeça, vai passar a mão no telefone. Eles mandam um reboque, já buscam tudo, vão analisar seu crédito via fax. Quer dizer, para você que existe qualidade, para você que é telespectador do Shopping, que eu sei que tem nível, que quer o melhor para o seu carro, é ter Valreticas. Liga.